Segue. Chega mais um aí, deixa eu ligar aqui para o povo. Está certo, está certo. Eu vou só colocar o nome do assunto. Rebeca, Rebeca já está aí. A Vena não assistiu a primeira aula, não foi? Bom dia, você não assistiu a primeira aula, não foi? Levou falta, viu? É, levou falta. É, que todo mundo também vai perder o horário para o professor. É. Ai, Vami, pode ligar aqui, estou já em trasse. Ah, é Yasmin, é? É, sou eu. É Yasmin, aula de matemática. Chegou o link, não? Ah, tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Veja lá, que a professora já vai começar, viu? Tchau, tchau. Tchau. Falta o Itael. Ela está entrando. Joãozinho, acho que teve problema com a internet. Foi, foi? Deixa eu ligar para a irmã dele, senão ela vai... Bom dia, Carol. Joãozinho está tendo algum problema com a internet. Ele não entrou nem na primeira, nem entrou agora. Tá bom, então. Obrigado, viu? É aula de matemática. Tchau. 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 Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo, professora. E com a senhora? Comigo também, gente. Olha, antes de eu começar o conteúdo, eu só vou dar uma coisa a vocês. Eu coloquei um material complementar lá no Google Sala de Aula, tá? Com mais exemplos de equações. Pronto, Patrícia. Pode começar. Tchau, boa aula. Tá, obrigada, Marconi. Pra você também. Viu, pessoal? Aí eu coloquei lá no Google Sala de Aula, mais exemplos de equações de segundo grau, tá? Exemplos de resolução... Tá certo. Tá certo? Só pra complementar. Aí vocês podem pegar os exemplos que a gente fez durante as aulas e pegar aqueles exemplos de refazer. Você olha uma vez, vai fazendo olhando e outra vez você refaz, assim, olhando. Só pra explicar mais, tá? Agora, o assunto de hoje, ele não é no cima não, tá? Só foi até aquela parte daquele dia que eu fiz mais exemplos de equações. Aí eu vou dar continuidade pra gente ir adiantando aqui. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou copiar, vocês copiam junto comigo. E após eu preencher aqui o quadro, aí eu vou e faço a explicação, tá bom? Então, a gente vai estudar agora proporcionalidade. É uma revisão, tá? Aí você tem uma revisão do século no ano. Mas eu vou falar pra vocês. É quando chegar um assunto no ano, eu explico. Eu levo ele falar, tá? Alguns assuntos pra revisar. Então, eu vou colocar. Tá bom. Tá bom. Obrigado. 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 Atreviação de exemplo, aí aqui tem um probleminha, mas vocês vão ver que é bem simples, é só pra gente usar o conceito de razão, né? E aqui no 2 a gente vai usando velocidade média. E aqui no 2 a gente vai usar o conceito de razão. E aqui no 2 a gente vai usar o conceito de razão. É só lembrar, esse assunto não cai no simulado, só foi até o plano daquele vídeo, de equações, tá bom, gente? Não sei se vocês estão lá ontem aí, vocês estão copiando. Eu vou falar sobre o simulado, o assunto é só a equação do segundo grau. Aí vocês estudam como retirar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Quando vocês vão ver quando é que a equação é completa ou incompleta, né? Ela é completa quando tem todos os coeficientes, incompleta quando está faltando pelo menos um dos coeficientes. Aí depois vocês reverem, sentindo, aquela parte de como resolver uma equação incompleta. A gente resolveu por dois tipos. A gente resolveu por raiz quadrada, que foi o primeiro tipo da equação incompleta. E resolveu isso por fator comum em evidência. Certo? Onde você resolve e é bem curtinho a resolução. Aí depois o que é que vem? A gente viu como é que resolve a equação do segundo grau por trinômio quadrado perfeito. Ou seja, você fatora o trinômio. Você recapitula no estômago. Fatora o trinômio quadrado perfeito. E depois de fatorado, você pega o valor que está dentro do parênteses igual a zero e acha o valor de x. O valor de x é o valor da solução da equação. Ou do trinômio, que é a equação do segundo grau. Aí por último, foi aquela parte mais trabalhosa, né? Que a gente viu. Aí vocês revisam a parte e pratiquem bastante. A equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. E aquela parte de completar quadrados. Aí não esqueçam. Eu já falei, né? Vou ter um complemento lá de mais exemplos de equações do segundo grau. Eu coloquei todos os assuntos. Eu coloquei os mais trabalhosos, que foram os últimos. Mas eu coloquei lá no bucho de sala de aula o materialzinho para vocês praticarem, tá? Então não esqueçam de... Não chutem, por favor. Estudem direitinho. Que dá para vocês conseguirem resolver a equação do segundo grau. Porque é trabalhoso, né? Mas dá para vocês aprenderem o passo a passo. E eu coloquei também lá no bucho de sala de aula o passo a passo. Do jeito que eu explico mais antes. Terminaram de copiar? Eu explico aí essa primeira partezinha. Sim, eu terminei. Terminou. E o pessoal? Caio, Rebeca, Samanta, Amanda, Ivone... Eu terminei, professora. Tá certo. Já ouviu, né? E Micael. Não sei se eu esqueci algo. Pronto, eu vou explicar, tá, gente? Essa parte aqui, como eu falei, a gente já tem outro capítulo. Aí eu preciso dar uma adiantada nesses capítulos, porque são bastante extensos. Mas a gente, né? Olha, então ele diz aqui, ó. Isso aqui é uma parte de revisão do assunto de proporcionalidade do sétimo ano. Mas eu vou falar para vocês essa parte. Quando chegar no assunto mesmo do nono, que eu estou seguindo a língua, sempre que eu estou fazendo mais agora de forma resumida, aí eu falo para vocês. Então ele diz aqui, ó. Em uma turma há 15 meninos e 20 meninas. Em um total de 35 alunos. Tem 15 meninos e 20 meninas. O total da 35. Vamos se concentrar nessa pergunta. Ele pergunta qual a razão entre o número de meninos e o total de alunos. É simples, gente. Sempre que ele falar em razão, você vai escrever uma fração, tá? A razão é a mesma coisa de uma fração em matemática. Então, você escreve na sequência que ele falou. Primeiro, ele tem o número de meninos. Então, quem é o número de meninos aqui? É só olhar para 15, ó. É só olhar para o texto. 15 meninos e o total de alunos. 35. Só isso aqui. Tá? Então, eu vou chamar R de razão, tá? Esse R aqui a gente vai chamar de razão para simplificar a palavra razão. R é igual a razão na sequência que ele está dando. Número de meninos sobre o total de alunos. Se ele dissesse o número de meninas, primeiro. Aí você ia colocar 20 meninas e o total de alunos, 35. Então, a razão é isso. É uma divisão descrita no formato de fração. Aí, depois disso, você tem o total de alunos. Você dá uma simplificada e já encontra o resultado final. Então, aqui a gente pode simplificar por 5 e por 5. Simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, 15 por 5 vai dar 3. Porque 3 por 5 é 15. E 35 por 5 vai dar 7. Então, o resultado final. Qual é a razão entre o número de meninos de 15 e o total? 3 sétimos. Só isso. Então, essa parte de proporcionalidade tem a ver com os conceitos de razão e proporção. Porque depois... Alguma dúvida aqui, gente? Joãozinho Vitinho. Opa, professor. O que é que aconteceu que você faltou a primeira aula e quase falta a segunda? Professor, é... Então, eu tive que dar uma saída. Eu esqueci de dizer o senhor. É, mas você não pode estar saindo na hora que tem aula. Pronto. Aí, eu vou apagar desse texto. Só um minuto, Patrícia. Aí... Deixa aí, Patrícia, que ele ainda vai copiar. Ele chegou agora. Aí, você organiza aí. Alguém chamar você para sair. Não pode, que é hora de aula, Joãozinho. Viu? Tá certo, professor. Desculpe. Pronto. Tudo certo. Copia aí o texto que a professora está passando rapidinho, que ela já vai fazer outra coisa aí. Viu? Pronto. Tá certo. Tchau. 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 Ótimo. Você chegou agora. Pronto. Agora, você compre essa parte aqui, que ela não pode. Aí, eu vou explicar o ponto 2. Velocidade média, tá? O que vocês usam, tá? E quando chegar na parte de física. Todos esses exemplos aqui, gente, que eu estou explicando, é sobre razão. Ou seja, você escrever os números em formato de fração e depois você perceber que isso tudo aqui é uma fórmula, tá? Esse conceito de razão. Aí, a gente vai me explicar um exemplo de velocidade média. E aqui eu botei a fórmula de distância sobre o tempo. Pronto. Deixa eu esperar aqui, por favor. Cinco minutinhos para vocês concluírem. Pronto. Pronto. Vou copiar aqui. Quando eu acabar, eu aviso a senhora. Tá bom, professora? Tá certo. Tá. Tá. Pronto. 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 Obrigado. 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 Pronto, professora. Pronto, não? Tá certo. Sim. Eu vou apagar no ensino, tá? Dois. Obrigado. Pronto, eu vou continuar aqui, tá bom? O tópico 2 eu tinha escrito aqui, ó. Velocidade sobre o tempo. Aí eu vou colocar o exemplo do tópico 2 aqui em cima, tá? Tá bem copiando junto comigo. O exemplo. Aí assim, aqui eu acabo de copiar eu e o espírito. Eu dou um tempinho primeiro. Aí aqui diz assim, ó. Sim, sim, automóvel. O nome é Proporcionalidade, professora? É, é o nome do conteúdo de hoje, Proporcionalidade, certo? Tá certo, professora. Mas esse exemplo é referente ao tópico 2, que eu escrevi aqui embaixo, que tem a velocidade média. Aí eu coloquei uma fórmula, aí eu tô fazendo esse exemplo referente ao tópico 2. Esse aqui é só o tema da aula. Então, eu vou fazer o tempo da aula. E aí, eu vou dar um vídeo. E aí, eu vou fazer o tempo. Tchau. Tchau. E esse tópico 3, tá? Até que 5 minutos e 8 minutos. Só um instante que eu vou pegar um copinho de água para mim. Eu volto. Tá bom, professora. Vai lá. Tá bom. Tá bom. Já copiei, professora. Tá bom, pessoal, também? Sim, eu tenho. Essa parte é... Ó, João, depois você viu o início dessa aula, tá? Que eu expliquei o tópico 1, mas só foi isso. Mas não foi difícil, não. Eu tinha dado até umas dicas para o simular. Certo, professora. Certo, professora. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Se um automóvel percorreu 240 km, aqui é a distância, tá, gente? O que ele percorreu. Então, a velocidade média é a velocidade média. Aí, eu estava explicando que esse assunto aqui é sobre razão, né? E razão é uma divisão. E razão é uma divisão que a gente escreve como uma... Com uma fração. Então, a gente vai chamar V de velocidade e escrever, ó. Aí, eu tenho colocado a fórmula aqui no tópico 12. A velocidade é calculada pela distância sobre o tempo. Então, é só escrever o valor da distância, gente. Que é 240 km, né? Dividido pelo tempo, que é 3 horas. Só isso. Só dividindo o número pelo outro. Certo? Então, a gente vai dividir 240 por 3. E vai achar o resultado. E já tem o valor da velocidade. Então, aqui, vamos ver? Ó. 24 por 3. 3 vezes que número que dá 24? Vai ser 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, o resto é 0. Aí, esse 0 que sobrou bem, o conseguiu. Então, a velocidade que a gente está chamando de V é 240 por 3, que deu 80. Tá? Então, eu vou colocar só essa divisão aqui. Eu vou precisar escrever a unidade de velocidade. Então, vai ser 240 por 3, vai dar 80 km por hora. É só isso, tá? Trabalhar com razão é você escrever os valores dados na questão, né? No texto, assim, aqui, um problema. Em formato e fração. Aí, eu tenho botado a fome aqui no topo 2. A distância, aqui, nesse caso, é 240 que ele percorreu, em 3 horas. Então, ele passou a ter uma velocidade de 80 km por hora. Essa palavra... Ah, isso funciona muito simples. É, não é? Esse é outro assunto mais simples. Demais, professora. É. Tá certo? Então, você pode copiar esse resultado. Aí, a gente vai ver um exemplo de densidade demográfica. Esse exemplo aqui se relaciona com geografia. Onde a gente vai calcular a densidade demográfica. Ou seja, a gente tem o número de habitantes de um local e de virem pela área. Aí, a gente vê se é bem ou não. Se tem muitas pessoas ou se tem poucas. A gente usa essa forma. Esse exemplo, esse topo 2, foi sobre velocidade. A gente usa em física. Tá? Mas, em matemática, a gente vê. Eu vou apagar só o topo 3, tá, gente? Para eu escrever o exemplo do topo 3. Então, aqui... Só que vocês copiam esse resultado aqui. Uma divisão. Essa parte aqui não... De proporcionalidade, não tem a equação. O segundo grau foi a única. Eu vou escrever o exemplo do topo 3, que é densidade demográfica, tá bom? Vocês deixam a linha depois dessa parte aqui e eu vou, por exemplo, escrever aqui. Qualquer palavra, se não tiver entendendo, pode perguntar, viu? Eu vou ficar um pouco claro aqui, acho que é a tinta. Vocês vão botar um pouquinho. Aí, diz assim, ó. É um município, tem população de 1.200 habitudes. E a área... A área de... 150 quilômetros quadrados. Aí, eu pergunto aqui. Qual... A... Densidade... Termográfica. Décimo município. Pronto. Então, esse exemplo aqui, gente, vocês escrevem abaixo do tópico 3, tá? Eu posso apagar esse... A velocidade aqui, para não profundir com esse exemplo? Pode, professora. Tá certo. Vou apagar aqui, tá, gente? Tchau, tchau. 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 E aí Bom, se você não estiver vendo, eu vou ler aqui para vocês. O PNX, em abreviação de exemplo, é dois pontos. Em um município, tem população de 1.200 habitantes e área de 150 quilômetros quadrados. Qual é a decidade demográfica desse município? Eu faço a sua opção aqui em cima, tá? Esperar vocês terminarem de copiar. Eu já copiei, professora. Tá certo, deixa eu ver o restante do pessoal. Tchau. 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 Gente, agora eu vou explicar aqui, então. Esse exemplo aqui, eu vou fazer aqui em cima. Então, ele quer que a gente calcule a densidade demográfica. A gente vai chamar de D, ó. Densidade demográfica, tá? Esse D aqui. Então, a gente viu da fórmula do topo 3, que a densidade demográfica é o número de habitantes, que é 1.200, 1.200 habitantes, dividido por, pela área, que é 150, certo? 1.200 dividido por 150. Aí, a gente vai fazer o seguinte aqui, gente, ó. Eu posso concelar esse zero com esse, que é a mesma coisa. A gente tá dividindo por 10, tá? Então, vai ficar 120 por 15. A gente vai efetuar essa divisão e vai ter o resultado da densidade demográfica. Depois vocês, vocês já viram e eu acho que já viram e vocês viram professor de geografia. Pelo menos o conceito, né? Essa parte de palco é assim. Então, toda vez que ele falar sobre densidade demográfica, é a quantidade de habitantes no local, no caso aqui do município, dividido pela área, né? A área do local. Eu vou pegar aqui, gente, 120 e vou dividir por 15. Eu não posso separar 12, porque 12 é maior do que 15. Então, a gente vai encontrar um número multiplicado por 15 que dê próximo de 120. Olha, gente, se eu pegar 10 vezes 15, dá 150. Eu ultrapasso, né? Então, 10 não é uma boa opção. Vamos pegar 8. 8 vezes 15. Isso aqui é uma divisão, tá? Que eu vou fazendo. 8 vezes 15. 5 vezes 8 vai 40. Fica 0, vai 4. 8 vezes 8. Desculpa, 8 vezes 1, 8. Mais 4 dá 12. Eita, encontrar um só. Encontrar um certinho. 8 vezes 15, deu 120. 8 vezes 15, deu 120. Para 120, o resto é 0, tá bom? Então, 120 por 15 deu 8. O resultado é divisão. Aí você coloca as unidades. Em cima foi habitantes. Aí eu vou abrir aqui, ó. Habitantes com H, H, AB. Habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado é K, M, elevado a 2. Pronto. Então, toda vez que se tratar de uma razão... Isso aqui também é uma razão, tá, gente? A razão é uma divisão ou fração escrita por numerador e denominador. De acordo com a ordem que ele fala. Número de habitantes e área. Tá feita uma dúvida aqui. Eu simplifiquei por 10. Por deu 0. Ficou 120 por 15. Efetuei a divisão. Deu 8. Depois... Pronto. Essa parte aí de razão a gente já vê. Depois eu vou falar de proporção. Aqui é outra parte bem simples também. Deixa vocês copiarem aí o resultado. Tá. Tchau. Tchau. Prontinho, professora. Pronto. Certo. Eu vou apagar aqui, ó, o texto do exemplo, tá, pra continuar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminaram aqui também essa parte azul dos cálculos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 vai ser proporcional ao valor do lado esquerdo. Elas vão ser iguais, esses valores. Aí eu coloquei só essa letrinha, que é para mostrar que isso aqui é válido para qualquer número. Porque a gente sabe que letras são números em matemática, sempre que são números desconhecidos. Então, toda vez que a gente tiver uma igualdade de duas razões, a gente vai multiplicar. É como se a gente tivesse o cruz esquerdo. A vezes B e B vezes C. Então, a gente vai aplicar isso aqui nesse exemplo, gente. A gente vai aplicar, aqui é 10 quintos igual a 6 sobre 15 avos. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 15. 10 vezes 15. Observe que eu não entendo nada de difícil não. A gente vai aplicar com números conhecidos, mas vai chegar um exemplo que vai ter apenas, pelo menos uma letra aqui desconhecida, que a gente vai encontrar. Nesse exemplo, ainda não. Então, 10 vezes 15 é o produto dos meios, tá? A gente olha essa parte aqui de meio. Pelos extremos, que é 5 vezes 6. 5 vezes 6. Então, 10 vezes 15 dá 150. Fazer essa multiplicação. E 5 vezes 6 já 30. E aí, deixa eu ver se eu não esqueci de escrever algum número aqui. 10 sobre... Espera aí, deixa eu olhar aqui, viu? Acho que eu esqueci de um... Aqui não pode ser 5 não, tem que ser outro número. Porque o Zé está panseio lá. Deixa eu ver se eu percebi. Acho que eu já apaguei aqui. É no... É 25 para o outro coração. Aqui vocês acrescentam 2, tá? É 25. Eu me esqueci de 2. Escrever o que é que vai mudar aqui. Só para sempre. Não está errado aqui. É 10 vezes 15 está aqui. E aqui eu tenho esquecido de escrever o número 2. 25 vezes 6 está aqui. Então, o que é que a gente está aplicando? A propriedade fundamental das proporções. Onde você não tem que identificar. O produto dos meios, você faz o cruzamento das multiplicações. Pelos extremos. 25 vezes 6. 10 vezes 15 dá 150. E 25 vezes 6, se você for fazer essa multiplicação, dá 150. Então, aqui a gente... Aqui é 150, entendeu? Aqui a gente observou que toda vez que a gente tem uma proporção, ou seja, duas razões através de uma igualdade, os resultados vão ser iguais. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É só isso, tá? Então, aqui é verdadeiro. Sempre tem que dar verdadeiro. O lado esquerdo com o lado direito. Porque a gente tem uma igualdade. Então, a proporção é isso, gente. É um conjunto de duas razões. Pronto. E aí, deixa eu só passar a atividade referente a essa parte. Aí, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver mais um exemplo de promoção. Aí eu chego no assunto do nome. Porque o livro, como eu falei para vocês, o livro coloca essa parte para a gente revisar. Revisar esse assunto do sério. Deixa eu ver aqui. As páginas que dá para vocês fazerem. Enquanto passar o simulado, vocês fazem, tá? Aí eu vou botar aqui, ó. O de vocês é segunda, né, gente? É isso? Simulado? As páginas... Sim, sim, sim. O nosso simulado vai ser segunda-feira. Sério. 81 e... 84. Pronto. Essas duas páginas referentes a esse assunto de razão e proporção. Quando for a semana que vem, a gente vê mais um exemplo de propulsão. E eu já entro no assunto do Teorema de Paz, que é o assunto do nono ano, tá? Aí o assunto do Teorema de Paz está relacionado com isso aqui. Por isso que o livro coloca como revisando essa parte. Pronto. Pode escrever. Deixa eu ver aí. Deixa eu só marcar aqui onde a gente foi hoje. Aí essa parte aí é outro capítulo, já. Pronto. 81, 84. Pronto. Patrícia, finalizar-se. Terminei, Marconi. Pronto. Turma do nono ano, só o nono. Sexto continua. O nono vai para o intervalo. Tchau. Intervalo para tu, Patrícia. Rio? Sexto, na final.